Olá, seja muito bem-vindo ao canal e a mais um vídeo da cidade de Indaiatuba. Muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Denise e procuro mostrar aqui a cidade sem filtro. Estou na Visconde de Indaiatuba, ao lado da churrascaria Ajatobá, e é hora de almoço. Segunda-feira, olha, tem pelo menos uns 30 anos essa churrascaria, vou até procurar me informar, e é muito gostoso aí. Mas enfim, o destino hoje é a Chacra do Trevo, esse local nem é muito falado e não tem muito glamour, talvez por ser só chacras, tem dois condomínios ali, porém são pequenos, uma escola particular e mato, e verde. Apesar de estar na beira da rodovia, é um local muito tranquilo e muito silencioso, com muita sombra e até parece ser mais fresco do que o resto da cidade. Tem até uns prédios lá, acho que são duas torres, vertentes de Itaici. E esses semáforos são daqueles de 90 segundos. Demora. Tchau. 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 É o mesmo caminho que vai para o Itaici. Só que antes de chegar, eu entro à direita, na rua do supermercado. Essa é a rua Suíça. Tchau. Aqui as ruas têm nome de países, a maioria europeu, mas tem Japão também. Estranho, mas tudo bem. Tem um condomínio aqui à direita. É pequenininho, discreto. E o resto aqui, aparentemente, é tudo chacra. Vou entrar na rua Alemanha Essa rua Alemanha, ela não tem saída nem para um lado, nem para o outro O único acesso, pelo que eu entendi, é por aqui Eu vou até lá no final, faço a volta e vou para o outro lado Onde tem o colégio que eu falei, Green School Aqui à esquerda, onde tem a lixeira, é outro condomínio, pequenininho também Não é nada sofisticado não Onde tem a lixeira, é outro condomínio também 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 Rua Portugal, e aqui que tem os prédios que eu falei Vertentes de Itaici Onde tem a lixeira, é outro condomínio também 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 Se inscreva no canal. 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 E aí